bom pessoal vou explicar aqui como é que funciona o force com as adaptações que eu fiz é rafael clemente falando e espero ajudar você no seu trade aí eu tô aqui no mini dólar cinco minutos vamos lá, inserir force, inserir, pega ele, aumenta a espessura, vamos inserir algumas médias aqui na janela do force média móvel force, inserir, 21, 9, 3 ok, agora vamos colorir as médias, média 3 é muito importante que ela tenha esse tipo aqui aparência, pontilhada, cor, creme, espessura 2, aplicar, ok, média de 21, verde, espessura 2, ok média 9, fucsia, espessura 2, ok, pronto o indicador tá aí, como é que funciona o force é o laranja aqui, né, e aí tem as médias que a gente colocou, correto? o que a gente vai estar observando aqui é o trabalho do force em relação às médias o cruzamento principal dele é quando ele vem cortando todas as médias e passa pela verde, correto? isso a gente vai estar fazendo o press action, deitura de candle, pra estar executando da maneira correta vamos lá, procurar uma opção aqui ele veio agulhando, né, fez um corte meio falso e acabou cortando aqui nesse ponto então, obviamente que você ia marcar um fundo aqui, alguma coisa desse tipo, né, e poderia fazer a sua entrada aqui depois desse pequeno candle verde e aí você, ó, faz mais de 10 pontos nessa operação, correto? aqui ele começa a subir de volta vem bom, tava falando sobre essa subida aqui, né fez esse corte foi embora tá? aí claro que você vai realizar seu gain fazer e tal, continua acompanhando e vai dar algumas opções de recompra com esses cortes aqui e dependendo da leitura que você tá fazendo esse corte aqui pode ser interessante ou não tá? tem que observar aqui é uma operação que eu fiz, tá? ele veio fazendo esse zigue-zague todo eu fiz um canalzinho de alta e quando rompeu aqui pra baixo na verdade o indicador já tava dando esses topos mais baixos, né então isso já indicava um certo sinal de reversão aí quando ele veio aqui confirmou com esse corte da linha verde tá? e pau 10 pontos certo? aí quando começa a subir você fica analisando novamente ele pode dar a opção da revenda aqui através do cruzamento da linha roxa de novo aí vai da leitura que você tá fazendo tá certo? então é isso põe aí na sua tela analisa faz replay de mercado e só como um acessório qualquer coisa estamos aí também não sai operando igual louco faz o price action e beleza tá certo? 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 tá certo?